Namorado de Flor de Lis sofre acidente e quase é esmagado por veículo. Alan cantou que recebeu um grande livramento. No dia em que celebrou o aniversário de 62 anos de Flor de Lis, o namorado da ex-parlamentar, o empresário Alan Soares, foi vítima de um grave acidente de trânsito. Alan detalhou cada detalhe de como tudo aconteceu e ele agradeceu a polícia militar e o SAMU, que o atendeu rapidamente. Eu estava no Ubermoto parado no semáforo quando veio uma motorista aparentemente alcoolizada e bateu na moto e nos jogou para longe. Caí sentado com tanta dor que não consegui me mexer e nem levantar. Pensei em ter quebrado alguma coisa, mas graças a Deus não quebrou nada, foi apenas dor muscular por conta do impacto do acidente. Ele ainda disse que a mulher que bateu na moto quis prestar socorro e não chamar um responsável pensando que ele não soubesse dos direitos que ele tinha. Ele contou que assim que ela ouviu o barulho da sirene, ela fugiu imediatamente. Conte aqui nos comentários se você já passou por esse tipo de situação no trânsito. E lembre-se de nos seguir para mais informações. E aí Informações.